para ele ter que enviar luz para ele não precisar dormir coraçãozinho coraçãozinho como é que faz coraçãozinho aí ó, toma filho 50% de sono vamos dar comida para ele não dá comida para ele ele está com fome Carol, fala assim para o irmão quer cuidar do gatinho, baixa no seu celular que eu existia a Barbie que existia a Barbie ele já dormiu já tem Barbie aí no seu celular ela quer forçar ele a dormir eu não eu dei o gatinho ele já dormiu é, ela fica forçando ele acende a luz e ela apaga ele acende e ela apaga ela quer forçar o gato a dormir ele quer comer olha, ele está infeliz calma, não aí brinca com ele brinca com ele o que? ó pãe